Anda, anda, Rio Grande do Norte Anda, congela, a gente anda Anda, anda, Rio Grande do Norte Anda, congela, a gente anda Pense num mandato que pensa na gente Orgulha o seu povo e vê lá na frente Sabe o caminho pra gente avançar Pense num cabra bom e respeitado Liderança lá no Senado Nunca se cansa de trabalhar Senador Jean Trouxe bons ventos pra nossa economia Energia erólica, emprego e produção Trabalhando pra todos ao lado do nosso governo Do Estado inteiro, em cada região Jean é a nossa esperança É a força do país que dá certo Ele tem visão e sabe fazer acontecer É a certeza do nosso RN Seguindo com o sinal aberto Jean, a gente é do Brasil, é do PT Anda, anda, Rio Grande do Norte Anda, com Jean Com Jean a gente anda Anda, anda, Rio Grande do Norte Anda, com Jean Com Jean a gente anda O cabra é bom É Jean O cabra é bom O cabra é bom Tapi tem, quem é o Brasil Certo, o cabra é bom O cabra é bom